Olá a todos que acompanham o Conexão Sertão. Hoje nós estamos aqui no sítio de Riacho Novo, aqui no município de Oricuri, Pernambuco, e a gente se deparou aqui com nossa casa antiga, aqui no sertão, hoje é uma coisa da vida de jovens, e a gente aproveitou para mostrar aqui a vocês. Nosso sertão hoje vai ser um clima agradável, bem agradável. Vocês podem ver bastante nuvens, temperatura amena, e a gente está aqui para mostrar a vocês a construção antiga, bem ústica. As coisas aqui no nosso sertão, e a gente mostrando para vocês, aqui no sítio de Riacho Novo, aqui é município de Oricuri, Pernambuco. Está aí para vocês, a construção antiga, Ainda, segundo informações, tem pessoas morando aqui, não tem ninguém em casa, então a gente poderia até mostrar bem melhor por dentro. A gente está mostrando aqui no seu canal Conexão Sertão. Eram bem reforçadas as estruturas, né? A gente pode ver a calçada aqui bem alta, Tijouro, Tijouro, Tijouro bem grande e forte. Está aqui ó, mais um pouco. Aqui é a fachada. E nós vamos mostrando as coisas do nosso sertão aqui para vocês, no seu canal Conexão Sertão. Está aí para vocês ter uma visualização, mais ou menos como era. A gente vai mostrando aqui mais um pouco. Aqui é a lateral. E lá está conservada, uma chaminé ali ó. Aqui é a chaminé. 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 Então é isso pessoal. A gente sempre peda você que se inscreva em nosso canal, deixe seu like como uma forma de ajudar. E a gente vai mostrando aqui sempre que pode as coisas aqui da nossa região. A gente mostrando aí mais um pouco aqui dessa estrutura, dessa casa antiga. Bem conservada, né? Tem pessoas morando, ela não está abandonada. Estrutura bastante sólida, rústica. As coisas antigamente eram feitas para durar muito tempo. E a gente vê pela própria estrutura, né? A gente está mostrando aqui no nosso sertão. E é o fundo aí, o relinchar do rumento. É um animal típico aqui do sertão. Lá no fundo a gente vê as torre eólicas do parque eólico que tem aqui na Serra do Inácio. Então a gente sempre agradece a vocês que ficam com a gente no canal Conexão Sertão. A gente deixa aquele forte abraço e um pouco das imagens dessa casa antiga aqui no nosso sertão. Então valeu a todos. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E sempre curta aí o nosso canal. E na medida do possível a gente vai postando vídeos aqui da nossa região dos acontecimentos para vocês. Então valeu. Fiquem todos com Deus. E aquele forte abraço. Fiquem todos com Deus. E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal